Olá pessoal do meu canal, olá inscritos, olá você que vai se inscrever aí, que vai dar um like nesse vídeo. Eu sou Pedro Paulo, conhecido como o rei dos reality shows, como o ramelão, por criar reality shows populares. Tô muito tempo sem gravar vídeo, vou começar a gravar de novo. Você que não tá inscrito, se inscreva no canal e dê seu like e vamos que vamos. Vim falar do livro Rei dos reality shows, que é minha biografia, em todas as livrarias, ou para a editora Barauna, conta a trajetória de um homem para chegar nos holofotes da mídia, pobre da periferia de São Paulo, sem conhecer ninguém, fez grandes programas a nível nacional. Esse livro é especial para quem gosta de histórias reais e também é um livro muito interessante para aqueles que sonham em ser artistas, em chegar nos meios de comunicação e ser reconhecido em grandes programas a nível nacional e ter uma carreira artística consolidada. Aqui mostra os meios que você vai fazer para chegar na mídia sem gastar dinheiro. Então, se você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir ele através da editora Barauna, que é o site www.editorabarauna.com.br, ou então através do meu zap, que é 11 95405 4505. Você vai adquirir esse livro e através desse livro você vai perder menos tempo. Esse livro é para você que está perdido aí, gastando dinheiro para cá, gastando dinheiro para lá. Enfim, Pedro Paulo, o rei dos reality shows. Essa é a divulgação, está aí meu livro. Um abraço, galera!